Quem? Quem? Sabe quem é né mano? Quem? Ah! Quem sonhador? E o monstro vem, em meio a selva de ferros Me olham assustados toda vez que dou um berro Veias dilatadas, o pump tá sinistro Meu braço tá enorme, tô quase nos três dígitos Muita batata, doce e frango, todo santo dia Quero ser grande ao extremo e que se dane as estrias Sua mente pequena nunca me entenderia Eu tô fora do padrão, nunca treinei por vadia Criticam meu tamanho, falam que eu tô feio Eu treino pra ficar estranho, mano não pra ser modelo Barba cerrada, abdômen, naipe 300 Animal agressivo, com instinto violento Uma travessa na minha frente, é bem melhor pra tu Sou louco tipo espartano, só falta gritar Aeróbio em genjum, de tocar na cabeça Quatro da manhã, antes que amanheça E o monstro vem, vem monstro, causando a favor Os frangos tremem de medo, só falta gritar socorro Seu tamanho é absurdo, quem olha toma susto Se perguntam de onde vim, se sou daqui ou de outro mundo E o monstro vem, vem monstro, causando a favor Os frangos tremem de medo, só falta gritar socorro Seu tamanho é absurdo, quem olha toma susto Se perguntam de onde vim, se sou daqui ou de outro mundo Lá fora a neblina, o frio quase congela Mas quem tem sangue frio, isso nada afeta Não sei quanto eu tô de braço, porque não vivo medindo Quando a camisa não cabe, eu sei que tô evoluindo Deixei de ser moleque, para, isso ficou no passado Quem antes me conhecia, hoje fica impressionado Como sempre, abre a boca e falam que eu vou morrer Mas quem tem medo da morte, nunca aprende a viver Parece até tribunal, pois sempre sou julgado Meu tamanho incomoda os fracos, isso é fato Se metem na minha vida, mas não querem sentir minhas mágoas O corpo é meu e eu faço o que quero Até quando Deus leva a minha alma Guarde pra si sua opinião Eu não pedi nenhuma sugestão Faz a sedentária assistir malhação Enquanto eu vivo a musculação Não me acompanha, não sou seriado Eu brother, não sou muito menos chegado Antes só que mal acompanhado Os altários são meus aliados E o monstro vem, vem monstro Causando a favor Os frangos tremem de medo Só falta gritar socorro Seu tamanho é absurdo Quem olha toma susto Se perguntam de onde vim Se sou daqui ou de outro mundo E o monstro vem, vem monstro Causando a favor Os frangos tremem de medo Só falta gritar socorro Seu tamanho é absurdo Quem olha toma susto Se perguntam de onde vim Se sou daqui ou de outro mundo Vem monstro 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 Vem monstro